Sagitário. Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você está pronto para aproveitar as oportunidades que vão trazer satisfação pessoal e sucesso? Hoje é o seu dia. Hoje, as atividades em grupo e o trabalho em equipe vão lhe trazer muita satisfação e orgulho pessoal. No entanto, tenha cuidado para não acabar esgotando aqueles ao seu redor com sua energia. É importante manter a calma e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Um evento oficial terá um impacto direto sobre você, fortalecendo sua esperança. Sua paciência está dando frutos, e isso é um sinal de que você está no caminho certo. Amor. Você vai sentir um forte desejo de sair da rotina e explorar novas experiências no amor. Olhar para novos horizontes e viver intensamente o presente será sua maior motivação. Deixe-se levar por essa energia e viva o amor com paixão. Dinheiro. Você vai conquistar o apoio e a simpatia das pessoas ao seu redor. Aproveite esse bom momento para retomar suas ideias e argumentos, e avance com determinação em direção aos seus objetivos. Este é o momento de impulsionar seus projetos rumo ao sucesso. Trabalho. Hoje você estará lançando as bases para um futuro sólido a longo prazo. Sua determinação em provar seu valor é inabalável, e isso permitirá que você avance com confiança em direção às suas metas. Continue em frente com confiança. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos amanhã.